Vem conhecer a vela de massagem da Samper. Ela é uma vela no pote, então é mais fácil acender com fósforo longo ou acendedor. Você vira de ladinho e bota fogo na pontinha do pavio de madeira. Mantém assim de lado, céu do foco. Mantém de lado até o fogo se espalhar por todo o pavio. Aí você vai ver que pegou em tudo e aí tá ok. Deixa ela descansando, a cera vai se transformando num óleo. Quando esse óleo atingir toda a borda do vidrinho, você já pode apagar. Ou espera mais um pouquinho pra dar mais óleo. Bom, apagando você vai escolher se aplica direto na sua mão pra espalhar ou na parte onde você quer massagear e hidratar realmente. Eu fiz sujeira. Mas aí você vai espalhando e massageando bastante pra ela penetrar na pele. Ela tem manteiga de carité, óleos essenciais, então assim, regenera e hidrata muito.